E depois de 40 anos, chegou ao fim a história da dupla Christian e Ralph. Pela segunda vez, já que no ano 2000, a dupla se separou e cada um lançou trabalhos individualmente. Naquela época, os irmãos voltaram a cantar juntos cerca de um ano depois. E o sucesso continuou. Nós estamos na Avenida Nova York, no Jardim Novo Mundo, aqui em Goiânia, para lamentavelmente dizer que acabou a dupla Christian e Ralph, a dupla mais afinada do Brasil. Mas como esquecer uma dupla que tem uma música para tudo? E eu sei que quem é fã da dupla, já viu música até no nome da rua onde a gente está. Nova York. De um sábado ir pra Nova York, para a namorada. Pode ser seu caminhão voar nas ruves. Mas enquanto isso não é estrada. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem. E encontramos na rua Nova York uma dupla sertaneja que é fã de Christian Ralf. E detalhe, eles passam o dia ouvindo a dupla. Verinha Paixão e Pabu Tio Wesley também não estão entendendo nada. O que aconteceu? Cadê Christian Ralf? Rapaz, Christian Ralf não pode morrer nunca nos nossos corações, né? Mesmo com essa repartição de dupla aí, não tem como. Está sempre presente nos nossos shows, bem pedidos nos nossos repertórios. Não, para você que não conhece, parece irmãos, namorados, amigos, mas mãe e filho? Mãe e filhos. E vem cá, qual é a influência de Christian Ralf na carreira de vocês? Muito, para mim é a melhor dupla, mais afinada, não tem comparação. Sempre falei para o meu filho e vou levar as gerações mesmo. E vocês cantam, Christian Ralf? Cantamos no nosso repertório. Eu quero ver, agora eu fiquei curiosa. Talvez eu esteja no seu passado mais uma página Que foi o seu dia, a bancada Que foi o seu dia, a bancada E foi o seu dia, a bancada Tome, o seu discípulo Que resta uma esperança Salve, eu quero avançar Essa página da minha vida Separou o que, gente? Já tinha tempos que a gente não tinha novidade. Não, mas separou da onde? Porque já tinha tempo que não faziam shows. Fizeram uma live que foi um sucesso em 2020. E também, cadê? Eles não se apresentavam mais em televisão. Então, assim, é melhor a gente segurar o passado, que tá bem bacana, não é? E deixar cada um seguir sua vida, você não acha? Concordo, apesar que não teve brigas, né? Segundo eles dois, que eu sempre tô lá seguindo eles no Instagram. Não tiveram discussões, então... Mas eu acho que vem novidade aí, porque o Ralf acabou de lançar um Instagram, você viu o pessoal? Aí vem novidade. Com alguém muito famoso. Ah, é? Olha só ele. Não, então, ele, será que vem projeto com ele e o Eduardo Costa? Porque foi o Eduardo Costa que lançou o Instagram dele. Dia é um sonho, ir pra Nova York, levar a namorada. Às vezes sem caminhão, voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada... É o quê, Jack? E aí? Saudade, vai, vai, vai. Saudade, vem, 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 te buscar... Oh, Cristi Ralf! Na internet, os fãs também repercutiram o fim da dupla. Fiquei muito triste em saber que eles se separaram novamente, que é a segunda vez que eles se separam, né? E eu gosto muito da música Chora Peito, sabe? Aquela assim, ó... Chora Peito, me mata de uma vez, porque aos poucos... José Pereira da Silva Neto, o Cristian, e Ralf Richard da Silva, o Ralf, nasceram em Morrinhos, na região sul do estado de Goiás. Juntos lançaram 20 álbuns, 32 coletâneas e 2 DVDs acústicos. Ganharam 15 discos de ouro, 9 de platina, 2 de platina triplo e 5 de diamante. A dupla vendeu mais de 15 milhões de cópias de discos ao longo da carreira. Apesar dos irmãos serem do interior de Goiás, Goiânia também faz parte da história da dupla mais afinada do Brasil. Como que o goianiense, aquela pessoa que mora em Goiânia, recebeu essa notícia? Será que vai fazer muita diferença? Muitas lembranças, né, boas? É importante que as músicas ficam. Ficam na memória de todo brasileiro, né? Tem como fazer um churrasquinho sem Christian Ralf? Tem não. Fiquei muito triste, porque eu sou muito fã da dupla. Muito, muito. Tem música deles que você gosta, para a gente chamar lá o clipe? Gosto muito da Nova York, O Cantinho do Seu Coração. Ó, conhece mesmo. Só um cantinho do seu coração. O cantinho do seu coração. O cantinho do seu coração.